Música Bendito seja o nome do Senhor Agora e para sempre Bendito seja o nome do Senhor Agora e para sempre Louvai, louvai o Senhor Louvai o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor Agora e por toda a eternidade Bendito seja o nome do Senhor Agora e para sempre Bendito seja o nome do Senhor Agora e para sempre Agora e para sempre Bendito seja o nome do Senhor Agora e para sempre Bendito seja o nome do Senhor Agora e para sempre Bendito seja o nome do Senhor Agora e para sempre Bendito seja o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor Agora e para sempre Bendito seja o nome do Senhor Agora e para sempre Bendito seja o nome do Senhor 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 Bendito seja o nome do Senhor